Gorizado, o negócio é o seguinte, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Havaí, gol aos 52 minutos da segunda etapa, o Inter chegando à quinta posição na tabela, apenas dois pontinhos atrás do vice-líder, a discussão é no time titular. Manter os medalhões Edenilson, Alan Patrick e Tyson no banco de reservas, garantir a titularidade de Johnny e Maurício, pois no meu Inter ideal, pelo menos para o jogo contra o Juventude na próxima segunda-feira, nem os medalhões e nem Johnny estariam na equipe titular. Talvez você se surpreenda com aquele que eu considero o Inter titular neste momento, para este jogo e para uma sequência que vem ali na frente. O meu vídeo tem a força da Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do país, 10 milhões de pães cacetinhos fabricados e comercializados todos os dias. A Marques Pan, além disso, é uma empresa que investe no esporte, patrocinadora oficial da dupla Grenal, a Marques Pan está na camisa do Inter e mais ainda, também investe no futebol feminino da dupla Grenal. Olha a Marques Pan aí no time das Gurias Coloradas. Eu rodo a vinheta e na volta a gente debate o time ideal do Internacional para este momento de campeonato brasileiro. Foi no sufoco, foi na pressão, mas o Inter conquistou três preciosos pontos contra o Havaí. Eu já fiz vídeo aqui no meu canal te contando a história deste Inter, um gol marcado aos 52 minutos da etapa final. Havaí, zero. O Inter é quinto colocado, está embolado ali, coladinho no quarto colocado, que é o Corinthians. Ambos com 39 pontos e apenas dois pontos atrás do vice-líder, o Fluminense, que tem 41, o Flamengo é o terceiro colocado com 40. E o debate, a discussão que se tem agora é do time titular. Mano deve manter Edenilson, Alan Patrick e Tyson no banco, como fez ontem na ressacada? Edenilson e Alan Patrick entraram no segundo tempo. Johnny e Maurício, portanto, como titulares, pois o meu Inter titular, o meu Inter ideal para esta sequência de campeonato brasileiro, ao menos é diferente daquele de Mano e daquele Inter que muitos colorados querem com a manutenção de Johnny e Maurício. Nem os medalhões e nem Johnny. Daniel ou Keyler, foi bem o Keyler, foi bem o Keyler, Daniel estava suspenso. Bustos, Vitão, Mercado e René, sistema defensivo indiscutível. Como está bem o René, né? Como está bem, como está seguro participando das jogadas ofensivas, não na linha de fundo, mas mais no meio. Ele às vezes funciona como terceiro zagueiro para liberar o Bustos. Aí o meio campo diferente. Gabriel e Depena. Estamos fechados? Gabriel e Depena, titulares. E Maurício, três homens no meio campo. Dois volantes, Gabriel e Depena. Mais liberdade para o Depena. E Maurício, com a ponta deste triângulo, como o homem da armação. E aí três atacantes. Pedro Henrique pela direita. Alemão, o centroavante. E Wanderson pela esquerda. Ou seja, neste meu Inter ideal, os medalhões todos sentadinhos no banco como alternativas. Edenilson, Alain Patrick e Tyson. E também o Johnny. Que até fez uma partida interessante contra o Havaí. Ele tem alguma dificuldade quando chega na área. Não é bom de conclusão. Não é bom de finalização. Mas o Johnny é um jogador, sim, útil. Observem a sequência que o Inter tem. Dos quatro próximos jogos, o Inter pega três equipes desesperadas. Coladinhas ali ou dentro do Z4. O Inter pega segunda-feira o Juventude, que é o atual lanterna do campeonato brasileiro. Já está com save the date para jogar a Série B em 2023. Domingo à noite, no Beira Rio, o Inter recebe o Juventude. Depois o Inter tem um jogo difícil e importante. No dia 4 de setembro, Domingão, na capital paulista contra o Corinthians. Tá bem. Depois os próximos dois jogos. No sábado, dia 10 de setembro, o Cuiabá em casa. O Cuiabá, décimo sexto colocado. Andando de mãos dadas ali com o Z4. E depois, no dia 18 de setembro, o Atlético Goianense, penúltimo colocado. Décimo nono lá em Goiânia. Portanto, o Inter tem dos quatro próximos jogos. Três equipes que duas estão no Z4 e o outro está na portinha do Z4. Juventude, Cuiabá e Goianense. O único jogo fora desses adversários pequenos é o Corinthians, no outro domingo, dia 4 de setembro. Portanto, o Inter precisará tomar iniciativa, precisará ser protagonista. Por isso um ataque com três jogadores. Pedro Henrique, Alemão, Wanderson, Maurício articulando, Depena chegando por trás pela esquerda, Bussos pela direita, Gabriel de volante. E o sistema defensivo postadinho lá atrás com o René funcionando como terceiro zagueiro, como tem feito o Mano Menezes durante os jogos. Para estas três partidas em especial, um esquema com o Pedro Henrique, que na minha opinião não pode ficar no banco, com o Alemão que foi bem contra o Havaí, perdeu um gol, uma bola que ele chegou embolado com o zagueiro, mas chegou para disputar, e com o Wanderson. Este é o meu Inter ideal, num 4-3-3, não ortodoxo, não característico, porque o Pedro Henrique recompõe na marcação do lateral adversário. O Wanderson também, a gente viu isso na ressacada, recompõe para ajudar o René na marcação do lateral adversário. O Alemão mais à frente. O Maurício é um jogador que não se joga também, e que tem gás para fazer o elástico vai e vem. Enquanto isso, o departamento físico trata de recondicionar, fica no banco de reservas, vão entrando no segundo tempo. Jogadores como Alain Patrick, que entrou no jogo, não foi brilhante, mas que precisa ter capacidade para jogar 90 minutos. O Edenilson também, o aspecto mental do Edenilson pode ser trabalhado, assim como o aspecto físico. E o Tyson, que foi muito mal contra o Melgar, talvez tenha sido a sua pior atuação com a camisa colorada. Portanto, nesta sua volta, agora foi a pior, sem dúvida. Portanto, os três jogadores do banco entrando no decorrer da partida, mas para esta sequência, de três em quatro jogos contra equipes que estão embaixo, onde o Inter terá que ser protagonista, os atacantes Pedro Henrique, Wanderson e Alemão. Maurício Armando, Depena chegando pela esquerda, Bussos pela direita, Gabriel mais retrancado, junto com os quatro homens de trás. O Inter terá que ser protagonista, e no meu Inter jogam os melhores. Pelo menos neste momento. O tempo dirá. Quando o Alain Patrick for entrando, se merece a titularidade. Quando o Edenilson for entrando, daqui a pouco, Maurício não está bem, que se coloque o Alain Patrick num jogo um pouco mais encaroçado, que se tire o Edenilson e que se coloque... Que se tire, perdão, o Pedro Henrique e que se coloque o Edenilson. Seria um Inter mais protagonista. Mano não costuma jogar num esquema mais avançado, mais ofensivo, mais proativo. Mas talvez fosse o ideal para esta próxima sequência. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. O vídeo é em nome da Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do país, patrocinadora oficial da Dupla Granal. 10 milhões de pães cacetinhos fabricados diariamente. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.